olá e seja bem vindo a mais um vídeo desse canal esse que é um vídeo que eu considero bastante especial porque esse é o anúncio do gerador de cadastros 2018 estou chamando 2018 porque é o ano que eu estou lançando e quando fizer referência a ele todo mundo vai saber pelo menos que nesse ano foi lançado mas o que é esse gerador de cadastros 2018 vamos lá vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples é o nome já diz o que ele é mas de onde veio essa ideia porque então essa maluquice primeiro para quem não conhece o blog que é esse que vocês estão vendo agora e esse é o post oficial que ainda não está publicado porque o post vai fazer menção a este vídeo vídeo vai fazer menção ao post então eu vou publicar os dois juntos no momento vocês estão olhando para o rascunho que eu acabei de inclusive de sair tá essa aqui a área de administração do ouro de pressa tá para quem não sabe eu vou clicar aqui em pré visualização e o que vocês verão é aquilo que vocês estavam vendo que é um rascunho da todo o texto pré pronto na verdade já está pronto só falta anexar o vídeo que vai ser esse cara aqui aqui eu conto um pouco de história que eu vou resumir muito pra vocês aqui do que se trata isso e para quem está no youtube não conhece o blog por favor visite é esse cara que está aí o endereço também vai estar sempre embaixo da descrição de todos os vídeos tá tá sempre na descrição embaixo do vídeo e quando você entra no blog você tem esse link aqui chamado modelos prontos que te direciona para essa página e essa página contei o modelo de cadastros que é um dos exemplos mais utilizados dos qual eu publiquei que basicamente ele oferece uma solução pronta de você fazer um cadastro de qualquer coisa no excel é a ideia era que esses cadastros que você faz normalmente em linguagens que são preparadas para isso o access fox pro essas linguagens mais java.net é se mostrar para essa comunidade mostrar para quem é usuário de excel vba que é possível fazer algo tão parece tão é elegante e parecidos utilizando somente excel e vba mas cem por cento excel vba sem muitas ou quase nenhuma referência externa para você chegar a esse a esse objetivo para você que consiga ter um aplicativo de cadastro sim eu funciona é possível fazer isso só com excel muito bem esse modelo tá lá desde 2008 mesmo 10 anos e aceitação da comunidade desse modelo foi muito 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 bacana tanto é que houveram versões adicionais desse cadastro que eu chamei de versão 1 versão 2 e essa versão 3 de um adicional versão 3.5 que nada mais são do que melhoramentos a separação dos arquivos uma melhorou uma melhoramento na tela de pesquisa e uma versão do mesmo com a tela de pesquisa utilizando list view existem outras versões como já como eu vou mencionar aqui nesse post de cadastro algumas oficiais outras não oficiais uma que o colega maicon silveira braga fez sem o uso de ado na tela de pesquisa aqui eu fiz para facilitar para deixar bem familiar da maneira com que eu construo tela de pesquisa em outras linguagens mas é a de olhe exigir uma referência uma biblioteca externa o maicon eliminou isso em meu muito obrigado maicon e ou seja teve versão para caramba inclusive num fórum dedicado a esse tipo de esse tipo não um coro que eu criei deixei dedicado um tópico no fórum que o pessoal discute tira dúvidas a respeito desse cadastro que é esse que vocês estão vendo na tela agora estamos falando aí de uma pancada de discussões perguntas tópicos respostas e inclusive variações do próprio cadastro ok para quem nunca viu ele funcionando pessoal baixa eu acho que vale a pena ele te dá uma ideia do que é possível fazer com o excel VBA para você que está iniciando em programação para o mesmo para você que está mais avançado se você quiser dar uma opinião em cima desse cadastro por favor eu tô aberto em vários canais pelos vários canais de comunicação tanto pelo fórum como pelo próprio site e o e-mail comentários do youtube fiquem à vontade enfim inclusive vale a menção de que a versão 3.5 com liste viu foi obra do mauro cotinho também um usuário do fórum muito muito presente muito obrigado pessoal por toda essa força e tava na hora de gerar alguma coisa nova tava na hora de melhorar de que dá um passo à frente em relação àquele cadastro mesmo o VBA não tendo evoluído praticamente nada nesses últimos anos não era um modelo totalmente completo tanto é que existiam pedidos é é um modelo base para que você cresce a partir daí com o teu próprio cadastro então pegando essas ideias pegando a as perguntas mais frequentes os pedidos mais frequentes eu decidi criar alguma coisa nova por muito tempo ficou estancado em ideias que eu tinha até que no final das contas eu tive a chance de chegar em um denominador comum que resolver boa parte dos problemas e isso gerou o gerador de cadastro não é é um novo modelo do modelo de cadastro uma nova versão do modelo de cadastro porém é se chama gerador e vocês vão entender o porquê e esse vídeo é para mostrar para vocês porque que ele é um gerador e como é que ele funciona primeiro obedecendo ou seguindo as promessas que fiz neste vídeo eu tinha dito algumas coisas bastante interessantes primeiro que seria alguma coisa diferente segundo que quem fosse um pouco mais esperto já teria conseguido acesso a ele como assim primeiro pessoal da primeira vez desde a primeira vez em que eu publiquei o modelo de cadastro a minha ideia é fazer que ele fosse de código aberto e de livre uso que você pudesse usar ele como você quiser sem restrições que aquilo serviço como uma base para você iniciar os seus trabalhos a partir dele e eu quis manter essa ideia nesse modelo nesse código que eu acabei de gerar porém desde 2008 a internet mudou muito então a forma de você compartilhar código atualmente é através de repositórios de código na nuvem o mais famoso deles é o github e foi exatamente que eu fiz e se você notar eu estou aqui na página do github desse novo modelo de cadastro desse novo gerador de cadastro que se chama vba form builder na mania de criar nome inglês mas vai ficar dessa forma que inclusive facilita para quem é gringo conseguir ter acesso a esse tipo de a aplicativo em si vou colocar bastante documentação nesse projeto mas eu não quero que a documentação atrase o lançamento e como vocês podem ver esse repositório com a ele tem mais ou menos como tá registrado aquele foi comente inicial tudo tudo começou foi mais fácil eu comecei esse repositório já faz mais dois anos só que o último comente deixa eu ver o último comente seria hoje uma mudança que eu fiz foi hoje faz uma hora então corrigindo últimos erros isso é todo o trabalho que eu tenho é que eu tive pelo menos pra ver colocar isso no ar ou seja e o kit hub pessoal é um repositório de código gigantesco não vou publicar tudo que o kit hub hoje mas tudo que está no kit hub é por dizer 90% é de livre uso o pessoal usa isso publicar código de biblioteca e outras coisas inclusive a própria microsoft publica o código das versões mais recentes do dotnet aqui sim pessoal a mentalidade ela mudou muito você oferece código e vende serviço é mais ou menos isso que tá acontecendo ou seja todo o código desse gerador tá aqui no kit hub livre de uso faz um tempão mas como a comunidade de vba não tem muito costume de acessar então passa um pouco desapercebido o fato é pessoal tava lá já tem tempo gigantesco tô trabalhando ele há muito tempo mas agora chegou numa versão estável e duas coisas que eu quero deixar muito claro eu sei que é bastante informação mas é tudo que eu tô falando aqui tem contexto e vai manter a vida saudável desse construtor desse gerador de formulário o caso é ele é livre é para que você baixe ele é livre para que você contribua e ele está neste momento numa versão estável no momento que estou publicando esse vídeo mas longe de ser uma versão final o fato dele estar no controlador de versão como o kit e no portal como o github vai permitir tanto que eu mais facilmente publique alterações ou seja toda vez que você vir aqui você vai ter a versão mais atual é com erros corrigidos desse gerador assim como alguns pedidos que eu acredite que façam valer a pena eu incluir e você que conhece um pouco mais o kit hub pode ficar livre para me mandar pull requests para incluir uma funcionalidade nova nesse cadastro ok existem algumas formas de você fazer o download desse desse arquivo eu vou mostrar pra vocês já já o fato é que eu já tenho ele aqui porque o repositório oficial aponta para minha máquina certo tem uma cópia dele aqui você pode usar tanto o kit como fazer download direto e eu vou mostrar pra vocês agora como é que se fazia uso desse cara se você baixar o código é baixar todo o repositório você vai ter ver mais ou menos essa estrutura você vai ter a pasta do git e mais algumas outras arquivos de apoio o mais importante é esse arquivo que é o arquivo de excel completo com todo o código mas se você quiser olhar somente o código eu tô usando uma biblioteca que exporta todos os os módulos do vba para arquivos de texto como vocês estão vendo aí porque facilita muito para controlar a versão ao invés de controlar um arquivo gigante binário que é o xlsm eu controlo os arquivos isolados contendo os códigos vba se eu abrir por exemplo esse vamos dar um tempo pra ele muito bem se eu pegar esse mod abrir aqui por exemplo editar no notepad++ que é um editor de texto gratuito está aqui atrás vamos deixar ele abrir e pronto tem arquivo de código vb aqui simplesmente qualquer um dos outros arquivos ele vai obedecer se eu abrir no notepad++ vai praticamente funcionar da mesma forma está aqui é código vb tá e isso facilita com que você faça versionamento do seu código tá você não precisa ter acesso a ao arquivo para reconstruir esse aplicativo e vou dar mais informações em outros vídeos ou em posts no bloco mas a intenção agora é mostrar para vocês como é que ele funciona então direto ao assunto vão abrir esse arquivo que é o vba formbuilder.xlsm tá tô abrindo aqui no excel que eu estou usando a versão 2016 importantíssimo você vai precisar ativar as macros só que você vai precisar ativar mais uma coisa aqui ou você vai receber um erro você precisa vir aqui em arquivos opções do excel nas opções do excel você tem uma opção aqui à esquerda chamada central de confiabilidade configurações da central de confiabilidade e aqui nas configurações de macro você tem que ativar essa opção confiar no acesso ao modelo de objeto de projeto vba o que isso significa esse cara está gerando o código vba ele vai pegar é bom não vou explicar agora porque vocês vão ver isso acontecendo mas ele precisa gerar arquivos vba com saída de tudo que ele vai fazer por isso ele precisa ter acesso você você precisa dar confiança para que um projeto vba gere ou controle outros projetos vba sem isso ele vai falhar ok macros ativadas a confiabilidade do projeto vba ativado eu vou mostrar o código aqui para vocês vocês não precisam entender como esse código funciona não é intenção o código que está aqui ele está simplesmente gerando o arquivo de modelo de cadastro por isso esse essa é a sacada esse é o motivo do nome ele é um gerador de cadastros o novo modelo de cadastro é um resultado deste cara mas por que por que que eu fiz isso vamos lá eu tenho um form chamado selecionar banco de dados vocês vão entender porque que eu preciso selecionar um banco de dados e o form construtor vocês também vão entender e uma série de códigos aqui que estão fazendo toda a parte auxiliar de geração desse código afinal de contas estamos falando de gerador de código e vamos ver funcionando se você quiser vir aqui e fazer uma leitura desse código para ver como é que ele funciona fique à vontade você não precisa ser expert ou entender cada linha disso daqui para ver o que vai acontecer então vamos vamos colocar a mão na massa primeiro antes de mais nada vai funcionar só então somente com access foi o que eu consegui concluir do uso do modelo de cadastro apesar da proposta inicial ser eu quero fazer tudo em excel quando você chega num ponto que o cadastro começa a ficar um pouco sério vou chamar de sério quando ele começa a ter um uso muito contundente na tua empresa na tua rede ele vai estar com um número de registros significativos e chega um ponto que o excel ele já não manipula isso muito bem porque o excel não é feito para guardar dados ele é feito para manipular dados para transformar para ajudar você a ler mas não para guardar então usar o próprio arquivo de excel como banco de dados é riscado ao ponto de ele corromper ou não guardar do jeito que você espera que ele guarde de forma segura protegida inclusive e acima de tudo que você não gerencia estado concorrente ou seja mais de uma pessoa acessando o mesmo arquivo o excel não é feito para isso então considerando que você vai evoluir com o teu cadastro eu já fiz ele desde o zero baseado em uma tabela em um banco de dados no access ou seja você precisa de um banco de dados em acesso a sua tabela seja lá o cadastro que você quiser controlar precisa estar no access então eu vou pegar um arquivo e vou criar um arquivo de access aqui do zero que é para mostrar para vocês como é que isso funciona eu tenho aqui já um modelo prontinho gerador de cadastros que é um arquivo de excel de access 2007-2016 ele tem simplesmente uma tabela essa tabela ela tem sete campos um é o id da tabela para controlar a chave primária que é alto numérico eu tenho nome e sobrenome que são textos eu tenho nascimento que é hora é casado que é um campo sim ou não e mil e comentários que é um texto longo simples simples e direto sem muita complicação e esse cara aqui tem simplesmente dois cadastros na verdade duas linhas aqui nessa tabela mais do que isso não dá para ser mais simples então esse cara aqui vai servir de modelo e eu vou clicar iniciar para ver o que vai acontecer primeiro essa é a primeira tela que me é apresentada quando eu abro o gerenciador de cadastros quando eu clicar no botão iniciar é claro só tem uma planilha só tem um botão ali não vai ter muita diferença aqui eu preciso primeiro é dar para ele um arquivo válido do access e aquele arquivo de gerador que eu acabei de mostrar para você está aqui na minha pasta de documentos e gerador de cadastros tá acabei de abrir ele aqui bate com uma hora que eu acabei de abrir aqui vou clicar em abrir e a primeira coisa que ele faz é ler todas as tabelas do arquivo ele está aquela ela para mim elas se tivesse mais de uma ele estaria todas como eu só tenho pessoas é só isso que ele vai listar quando eu selecionar as tabelas que eu vou fazer a geração do cadastro ele vai estar aqui para mim todos os campos que contém essa tabela com uns termos em inglês porque a minha máquina está em inglês se eu não me engano se você tiver numa máquina totalmente em português você vai ver esses campos sendo nomeados como português ou mesmo assim tanto faz fica fácil de você definir que isso aqui é um campo autonumérico se com um campo de texto mas todos estão aqui o id o nome que foram os campos daquela tabela que eu acabei de mostrar para você se ele é requerido ou não se ele é uma chave primária ou não qual que é o rótulo que é utilizado porque o axis ele permite que você coloque um rótulo que vai ser aquela o texto que vai aparecer no campo e gerar já vou explicar para vocês o que esse cara faz próximo passo peguei o arquivo de axis peguei a tabela com a qual quero trabalhar eu vou clicar em configurar campos quando chegar aqui na configuração de campos ele vai listar mais uma vez todos aqueles controles para mim com mais alguns atributos qual que é o tipo do controle representado é que será no na da forma como qual será representado no cadastro cada um desses campos o padrão é text box que é mais fácil e requerido se ele é obrigatório não se eu vou marcar aqui nome e sobrenome como requerido basta que eu clique em cima dele o nome está aqui definido eu vou clicar em querido sim eu quero nome sobrenome e nascimento tá não é no banco de dados mas no meu cadastro vai ser e é casado que é um campo do tipo sim não como vocês viram lá e como vocês viram aqui atrás é um campo lógico nada mais justo do que eu transformar ele num check box por exemplo certo é nada mais justo porque senão um texto para dizer sim ou não é é muito suscetível a erros esse é o controle mais adequado para você fazer isso e o restante não vou mexer e meio comentários eu não vou deixar como obrigatório você pode dar qualquer nome para o seu form mas por padrão ele vai pegar o nome da tabela e vai gerar todo o modelo a partir disso e quando eu clicar no gerar form olha só o que vai acontecer a gente está assistindo o vba fazendo uma série de coisas a partir deste momento você pode fechar esse arquivo esse form builder e é o que eu vou fazer o que sobrou para mim é esse arquivo aqui ele criou um novo arquivo esse arquivo não estava aberto ele foi totalmente criado pelo form builder pelo gerador de cadastros ele criou esse cara com uma planilha chamada config com duas células preenchidas que você não pode mexer porque ela está apontando para o banco de dados que a gente acabou de abrir novamente esse arquivo funciona com base no banco de dados em access ou seja ele precisa saber qual o caminho daquele banco de dados em access então não vou mexer nisso só que eu vou voltar lá para o vba e o que que eu tenho aqui esse novo arquivo com esse bando de arquivos aqui com dois formas que um é um fm pessoas o fm de usar form um é o form de cadastro e o outro é o form de pesquisa gerados automaticamente eu tenho outras classes fazendo trabalho aqui para mim ajudando a sustentar esse cadastro e eu tenho um módulo de classe que representa aquela tabela com todas as operações de banco de dados mesma coisa o formulário aqui com todas as operações de banco de dados já manuseadas com base em tudo aquilo que a gente configurou sem mais delongas como é que eu faço para fazer isso funcionar eu preciso vir nesse modo de pessoas e você precisa ativar o formulário através desta macro aqui jeito mais fácil de fazer isso é eu vou criar uma nova planilha vou chamar aqui de início você não precisa fazer isso você pode executar aquela macro direto fica à vontade eu vou na aba desenvolvedor eu vou inserir um novo botão eu vou associar a única macro pública que existe nesse arquivo que abre pessoas né pegar aqui vou pegar esse texto e vou chamar cadastro de pessoas a partir do momento que eu clicar nesse formulário o que que vai abrir para mim é um formulário de cadastro muito parecido muito familiar em relação àquele primeiro modelo que eu publiquei há muito tempo não é totalmente igual porque muda que a distribuição de alguns campos e também porque foi baseado naquele meu tabela de pessoas mas todas as operações estão aqui à direita como você pode ver tá eu tenho aqui a navegações está tudo aqui à direita pesquisar primeiro anterior tanto faz eu tenho também a tela de pesquisa também um pouco diferente deixa eu abrir mas seguindo mesmo princípio campos de pesquisa um list box listando e se eu pego aqui clico duas vezes ele navega através daquele cadastro deixa eu criar um novo cadastro aqui o id como ele é autogerado ele está bloqueando o campo aqui para mim eu vou dizer que o nome ele vai ser eu vou usar um Michael como como cobaia aqui eu vou dizer que o Michael vou dar um skip no no sobrenome por enquanto 0101 vou dizer que você nasceu em 1990 tá Michael fica novinho o e-mail do Michael é Michael arroba Michael.com boa sorte se ele quiser te passar do contato e não vou colocar nenhum comentário como ele não é um campo obrigatório vou dizer que ele é casado porque eu sei que ele é casado e vou clicar em ok o que que aconteceu próximo 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 o Michael tá cadastrado aqui sobrenome não é obrigatório como vocês viram e tá aqui ó ele tá listado cliquei duas vezes ok e se eu for fazer uma pesquisa vamos ver se a pesquisa funciona ok pesquisou por início do nome tom início do tome me se é casado ou não todos para isso são casados opa preciso deletar esse cara aqui opa não tá filtrando é casado deixa eu cadastrar alguém deixa eu mudar alguém que é casado aqui cadastrar alguém novo não sei eu vou cadastrar o João da Silva nascimento João vou dizer que ele é bem velho até porque o nome também é bastante velho eu vou dizer que o João não é casado não vou cadastrar e-mail porque não é obrigatório eu vou lá em pesquisar e se eu dizer que eu quero filtrar casado eu quero não casado tá lá só aparece o João o contrário ok percebam todos esses campos estão procurando por texto esse campo que é um campo lógico ele só procura pelo é casado se você ativar que você quer filtrar por isso porque o valor ele não tem meio termo é só sim ou não se eu desativo ele não filtra por esse campo tanto faz seu ativo a ele filtra por esse campo todos os casados estão aqui e todos não casados estão aqui desativei filtra tudo e quem mais tem se ser aqui enfim pessoal funciona se eu disser que eu quero todos que tem dois S que no caso é só a Vanessa só a Vanessa apareceu todos os isso eu quiser só quem tem sobrenome Vasquez pequena homenagem a minha esposa que tá aqui nesse cadastro são as duas pessoas que estão aqui é cadastradas nesse sistema os filtros funcionam cliquei duas vezes ele vai direto no cadastro cliquei no alterar eu posso mudar absolutamente qualquer coisa que clico em ok e tá funcionando e é isso é isso todo o código para que isso funcione está aqui está funcionando e esse foi um cadastro que eu acabei de gerar a partir de um banco de dados qualquer ou seja se você tiver o banco de dados pronto basta que você execute gerador e ele vai funcionar é claro eu fiz a partir de um banco de dados que eu criei aqui do zero muito simples eu vou abrir o form builder mais uma vez o gerador de cadastros vou clicar em iniciar e vou selecionar um outro banco aqui tanto faz o access tem alguns modelos e tem esse modelo daqui de tarefas eu vou abrir esse cara ele tem mais de uma tabela diferente do meu banco de dados tradicional essas tabelas tem vários campos quando você muda ele muda tudo isso daqui lista todos os campos para você eu vou lá em configurar campos pessoal mesma coisa o único cuidado que eu tenho que ter porque esse modelo novamente esse gerador não está completa ainda precisa de melhoras ele não suporta campos complexos por exemplo esse anexos aqui é um campo do tipo attachment esse gerador ainda não está pronto para manusear esse tipo de campo por isso que eu coloquei uma opção aqui em cima chamada gerar ou seja esse campo de anexos ele não é obrigatório ele é de um tipo que não é suportado pela gerador então se eu tirar ele daqui eu vou conseguir gerar esse cadastro de tarefas funcionou certo vou fechar o form builder tem um outro arquivo aqui apontando para esse cara de tarefas vou adicionar o meu botão abre forma tarefas não vou colocar nome dessa vez e daqui todos os campos do forma de tarefas primeiro anterior pesquisa e por aí vai e se eu posso criar um novo aqui ele vai dar erro porque título obrigatório é um campo obrigatório do campo do banco de dados isso também está sendo tratado pelo pelo aplicativo de cadastro que ele clique em cancelar e soltar funcionando e é claro com aquele campo de anexo ignorado mas como ele não é é um campo obrigatório eu posso dizer que a tarefa 12 por exemplo qualquer coisa tarefa dois eu clique ok ele atualiza ops tem mais coisa aqui pessoal tem campos tem campos é prioridade não iniciado tem campos aqui que exigem outros atributos e outras validações que eu não conheço nesse momento você precisa saber disso para incluir esse tratamento e é claro existem algumas coisas que ainda não estão funcionando porque no caso desse aplicativo de cadastro de tarefas ele tem alguns nomes bem complicados aqui deixa eu abrir o o o consultor de novo selecionar aquele banco de dados dados para a gente ver algumas particularidades vou iniciar vou selecionar o banco de dados de tarefas vou selecionar a tabela de tarefas ele tem alguns campos com alguns nomes bem complicadinhos aqui como por exemplo porcentagem concluída que acho que aquele campo que tava vazio tá esse tipo de coisa ele ainda esse aplicativo de gerador de cadastros ainda não tá sabendo contornar porque isso aqui não é nome válido de variável são correções que vão sendo adicionadas conforme os pedidos vão chegando e via fórum ou via e-mail eu vou inclusive dizer para vocês que se possível usar o próprio mecanismo do github tá que ele tem aqui você vai ter que se acostumar um pouco com inglês eu não sei se o github tá disponível em português tá não então mas issues aqui lá no repositório é onde você cria é onde você cria defeitos que você quer que sejam consertados por exemplo eu tô bem preguiçoso desde o dia 12 de outubro de 2016 ele tem um banque é que a geração do formulário ele vai falhar se o banco de dados tiver vazio só que a tabela tiver vazia se tiver alguns registros ele funciona mas vazio não funciona e se você queria quiser criar um novo novo você vai precisar criar uma conta no github você vai preencher todos os dados e fala tem um defeito aqui que eu gostaria que fosse corrigido eu vou olhar para essa lista aqui de defeitos e sempre que possível vou aplicar as correções mas por enquanto é isso que nós temos se você tiver aí um banco de dados é que você queira iniciar uma automação tá aqui e a partir do momento em que você tá aqui no você pode aplicar a modificação que você quiser fica a seu critério muda aqui os o nome dos campos de como você desejar no formulário de tanto no formulário de pesquisa como no formulário de cadastro a distribuição dos campos foi da forma mais simples em que eu consigo gerar um ou sem porque tem tabelas que são gigantescas mas depois que foi gerado você pode simplesmente mover esses campos para onde você quiser e deixar com layout por exemplo mais parecido como essa tela de pesquisa aqui por exemplo né que os campos ficam em cima e a lista de resultados fica embaixo fica mais fácil para gerar quando se distribui desta maneira aqui mas depois que gerado você fica à vontade e se tiver alguma coisa que você não gostou vai lá e regera né esquece não se atém a um cadastro específico e vai embora começa a gerar o teu formulário do zero sempre que você adicionar um campo novo ou é claro só tome cuidado de você guardar toda a lógica exclusiva que você codificou depois disso mas tá aí era isso que eu tinha para falar para vocês o uso ele é bem não vou dizer que ele é simples mas é a intenção era cobrir a maior parte dos pedidos que chegaram que era principalmente é você gerar o teu próprio cadastro com base no teu próprio na tua própria tabela nos próprios campos que você configurou e mantenha em mente é aberto assim que ele não está fechado ele não está finalizado ele está aberto a melhoras essa era a principal essa principal característica que eu queria manter e o código é livre você fica à vontade para fazer uso para fazer download para fazer modificações se você fizer alguma modificação melhoria por favor é devolva para o repositório do github porque assim todo mundo vai ter a o acesso a essa nova funcionalidade da mesma forma que você vai ter acesso a todas as novas funcionalidades que você que forem adicionadas conforme for aumentando ou melhorando esse aplicativo esse gerador de formulários ok as essas são essas são a essa é na verdade a grande novidade esse é o gerador de cadastro ele vai ser sempre aberto porque você usa e a grande a grande vamos dizer assim o grande plus né a surpresa é que você pode fazer uso livre desse modelo desse gerador para você construir seus cadastros a partir de aqui mas se você quiser entender como tudo isso aqui está funcionando se você quiser entender o modelo que foi utilizado porque que essas classes estão classes códigos módulos e formulários estão desenhados dessa forma eu planejo até o fim do ano lançar um curso de como você construir um cadastro desse do zero é utilizando o excel com vba ado na verdade ado não dao excel vba dao e access para você gerar um cadastro igualzinho a esse a vantagem de você usar o construtor é que você não precisa pensar em absolutamente nada você vai lá gera está funcionando porém se você quiser fazer o seu próprio porque esse modelo não te satisfaz porque você quer ir um pouco além daquilo que ele está te oferecendo então é para isso que vou colocar o curso ele estará no ar até o final do ano vai ter eu já tenho inclusive todo o esqueleto e algumas aulas pré gravadas para que você possa ter acesso a o conhecimento que você precisa para construir alguma coisa desse tipo ou até melhor porque aí entre o fator criatividade você coloca o que você quiser em cima daquele seu modelo e pessoal fiquem de olho eu vou fazer a publicação no blog e no youtube quando seu curso estiver no ar por enquanto façam um excelente uso desse gerador de cadastro ele está aí da comunidade de vocês é para uso e meu para eu conseguir continuar adicionando novidades e publicá-las toda vez que elas vierem à tona o pessoal não está normalmente não é completo mas está aberto para que todos colaborem e que todos façam uso disso fiquem à vontade para dar sugestões estou aberto fiquem de olho no curso que vai ser lançado e é o que tinha o que tinha para dizer para vocês em relação a esse gerador promessa está cumprida em relação a isso obrigado por todo o apoio que vocês deram em relação ao primeiro modelo espero ver o mesmo apoio para este é Michael valeu pela revisão porque ele sim revisou esse código e falou que estava bacana não completo mas bacana e aberto opiniões fiquem de olho no curso que será lançado e acho que é isso estou bastante contente com o resultado e pessoal fiquem de olho no canal do youtube vou falar esse não será o único vídeo falando do gerador porque eu espero que vocês tenham bastante opiniões em relação a ele tanto perguntas quanto melhoras de funcionamento e enfim fechando esse primeiro capítulo da vida do gerador de cadastros 2018 espero muito que você goste que você faça bom uso e que você também me agradece com a sua audiência obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui no youtube e fica de olho no curso vai ser muito 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 bacana eu prometo prometo então é isso muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo e aí